Daremos início à palestra intitulada Processamento de Linguagem Natural, Conceitos e Casos de Uso em Aprendizagem de Máquina, ministrada por Vinícius Ayres Barros. O Vinícius é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Tocantins e mestre em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo. Durante o mestrado, teve como foco de pesquisa a área de sistemas distribuídos e programação concorrente com ênfase em Internet das Coisas, Computação em Nuvem e Big Data. Atualmente, ele trabalha como cientista de dados na IBM, desenvolvendo soluções de inteligência artificial e processamento de linguagem natural para o conhecimento de padrões em texto. Passo a palavra ao Vinícius. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela introdução. Hoje vou apresentar sobre esse tema. É um tema bastante quente na área de inteligência artificial, que é a parte de processamento de linguagem natural. Irei falar sobre os conceitos, casos de uso e como que esse paradigma de conhecimento a partir do texto, a partir da linguagem natural, é feita. Então, primeiramente, vou falar a respeito dos conceitos, né? Dando uma introdução a respeito dos fundamentos de NLP, como que o NLP, a parte de processamento de linguagem natural, é feita dentro da computação, como que se programa, como é que os conceitos que é necessário se ter para poder construir sistemas de, por exemplo, de conhecimento, como classificações, programas que possam fazer reconhecimento de padrões a partir, principalmente, de texto e também da fala. Vou falar um pouco sobre uma história da parte de NLP, né? A gente tem... O pai da computação, basicamente, é o Alan Turing. Em 1960, ele publicou um artigo intitulado Machine Intelligence, aprendizagem de máquina, em que ele falou sobre o teste de Turing, que é um teste que, basicamente, onde você tem uma conversação entre um ser humano e uma máquina, e no momento em que você tem essa interação homem com máquina e você percebe-se que... Não percebe que você está interagindo com uma máquina, e sim com... Como se fosse uma conversa normal de ser humano com outro ser humano, isso significa que o programa, o sorte, passou nesse teste, né? Ainda em 1960, essa área de inteligência artificial, ela vem crescendo, principalmente nos anos... Nesses últimos anos, se tornou uma grande trend, né? Uma grande tendência, mas essa área vem sendo pesquisada há muito tempo. Então, em 1960, por exemplo, já se tinha alguns sistemas, né? Um que foi intitulado de SHRDLU, que já trabalhava com blocos de palavras restritos, e ele foi desenvolvido durante esse período de 1964 a 1966. Então, conceitos lá do século passado, até hoje a gente tem trabalhos e evoluiu a área durante todo esse período da história. Aqui tem praticamente um timeline, né? Da evolução de como é feita essa comunicação entre homem com a máquina. Então, lá na década de 50 a 70, existia uma programação de software, basicamente era feita por cartão perfurado. Então, você tinha pedaços de bloco de papel, tinha os perfuros que eram feitos, e com isso uma máquina conseguia fazer uma interpretação lógica a partir dessas informações, né? De onde estava feito o furo. E na década de 80, a gente já começou a falar de linguagens de programação de alto nível. Então, já começou a surgir linguagens, sei lá, como COBOL, outras linguagens mais modernas foram surgindo durante esse período, até os anos 90, linguagem C, linguagem Python, Java, já começava a surgir nesse período. Então, essa interação era uma forma um pouco mais... Ainda é uma linguagem muito... mais alto nível, né? Diferente, por exemplo, do cartão perfurado ou do Assembly. Mas você já tinha uma linguagem um pouco mais parecida, assim, com comandos mesmo, que a gente usa pela nossa fala, né? Comandos principalmente na língua inglesa, né? E nos dias atuais, o que a gente tem? A gente tem uma infinidade de aplicações, principalmente nessa parte de reconhecimento de fala, de comandos. Então, a gente tem vários produtos de mercado, como acho que todo mundo já teve alguma interação com a Alexa. O próprio Watson também, que é uma outra ferramenta que foi desenvolvida, que é desenvolvida pela IBM e mantida pela IBM, que também faz esse trabalho de reconhecimento de linguagem, de perguntas e respostas. A Siri também, que é da Apple, que também tem uma solução desse tipo comercial. O Google Assistente, né? O antigo Google Now. E a Cortana, que são sistemas que você faz em perguntas. Por trás disso, você tem toda a parte de processamento de linguagem natural que recebe aquele sinal da voz, transforma isso num sinal digital, né? E com isso, faz-se a aplicação de algoritmos, de aprendizagem de máquina, para tentar interpretar o que está sendo requerido, perguntado, e assim a assistente virtual conseguir dar a melhor resposta, né? Fora essa parte de comandos de voz, existem também muitas aplicações de chatbots, em que você abre uma aba de chat, assim como a gente tem no Facebook ou no WhatsApp, e você interage com a parte de um bot que vai te responder em algumas perguntas que ele já foi meio que pré-programado. Um dos primeiros grandes, eu acho que maiores momentos, assim, da parte de NLP foi o Geoparty, que é um programa de auditório lá dos Estados Unidos, em que a IBM Research trouxe, apresentou-se, né, o Watson, para fazer uma competição de perguntas e respostas. Então, o apresentador fazia perguntas, perguntas de conhecimento gerais, e aí cada pergunta certa, né, a resposta certa, havia um prêmio, né, engenheiro ali, para cada nível de dificuldade daquela pergunta, e essa competição foi dada por dois seres humanos, duas pessoas, e a máquina, né, que recebia da mesma forma via fala, né, as perguntas, e respondia também através da voz, e acertou bastante perguntas, e ganhou, inclusive, essa competição, né, foi um grande marco, assim, lá no, acho que foi em 2011, quando aconteceu esse evento, e foi um grande marco na computação, assim, principalmente dessa questão da interação de homem-máquina. Então, teve muita interação de linguagem natural, a partir da voz, e usando esses conceitos de NLP. Outra grande aplicação, que desde 2006 surgiu, é o Google Tradutor, né, todo mundo utiliza o Google Tradutor, então, o Google Tradutor, ele tem um suporte a uma quantidade muito grande de idiomas, né, idiomas, desde os idiomas que a gente conhece, que são parentes do latim, né, como o português, o espanhol, linguagens da vertente mais germânica, como o próprio alemão, o inglês, dentre outras linguagens de origem asiática, então, ele tem habilidades, por exemplo, a partir do texto, como aqui do lado, detectar automaticamente que esse texto é um texto em chinês, né, isso é uma habilidade de reconhecimento de, dos caracteres, ou daquelas palavras, de qual idioma ele pertence, e já fornecer, por exemplo, uma tradução automática para inglês, ou para qualquer outro idioma que você possa selecionar. Então, esse é um grande exemplo, né, de tradução de máquina, que é também uma das áreas de processamento de linguagem natural. Mas, assim, a gente vê, nossa, mas que legal essas aplicações, temos aplicações que a gente conversa com a máquina, a gente faz perguntas para ela, elas nos respondem, por exemplo, através de assistentes de voz, chatbots, através de aplicações como o próprio Google, né, que tem o motor de busca, tem a parte de tradução, mas como que a máquina consegue interpretar isso, né, como sabemos, assim, na computação, a gente interpreta, é interpretado a partir de bits, né, e a fala e o texto precisa ser traduzido de uma forma que a máquina entenda. Então, esse formato computacional, né, que é mais adequado para a interpretação pela máquina. Então, geralmente, a gente usa uma representação de bits, essas representações, geralmente, utilizamos arrays, né, de sequência de números em float, né, uma representação numérica, justamente por conta dessa representação numérica, é possível fazer vários cálculos que possibilitam operações, por exemplo, de álgebra linear, operações matemáticas, operações que pode ser, que são reutilizadas, inclusive, em outras áreas, que a inteligência artificial faz uso. Então, a gente tem, por exemplo, a parte de sinal e de frequência, principalmente quando você quer fazer um reconhecimento de voz, reconhecimento de ruído, você trabalha muito com o processamento de sinais. E, dentre outras formas de representação, então, você tem que trabalhar sempre na forma de representação mais adequada àquele problema que você está tentando resolver. Mas, geralmente, eu vou falar mais um pouco à frente em detalhes, a gente não trabalha diretamente, puramente, com os caracteres, mas sempre tentamos traduzir esses caracteres, essas palavras, esses fonemas, essas frases com a representação, geralmente, numérica, para que o computador faça operações matemáticas em cima disso. Então, para poder trabalhar com isso, como eu mencionei, tem que ter essa parte da representação, mas uma parte extremamente importante em qualquer projeto de processamento de linguagem natural é a parte de pré-processamento, que, basicamente, realiza uma remoção dos ruídos, porque nem sempre a gente escreve de uma forma que nem toda aquela informação contida naquela frase, naquela sentença, é necessária para o computador já conseguir interpretar. A gente precisa facilitar esse entendimento pela máquina. E aí, entra o conceito que eu vou explicar mais à frente a respeito de stop words, que são palavras que não têm um peso muito significativo na hora dessa análise de processamento de linguagem natural. Geralmente, a gente faz um processamento de remoção dessas palavras, que são caracterizadas como stop words. Símbolos especiais, pontuação, crase, geralmente, dependendo do tipo de problema que está sendo resolvido, pode ser que não seja necessário e aí pode ser feita uma simplificação, fazendo uma normalização dos dados ali para mantê-los mais simples possível. Existem também outros algoritmos como o stemming e a lematização, que são técnicas para você pegar, por exemplo, uma palavra e transformar ela na sua forma mais base. Às vezes tem uma palavra como cabeleireiro e você quer reduzir ela para a forma mais base, que seria cabelo, por exemplo. E aí você pode já trabalhar com um conjunto de dados um pouco menor quando você estiver trabalhando em cima de dados contínuos ali, por exemplo, em um documento ou em um comentário no YouTube, em um comentário na rede social, dependendo de onde é a fonte de dados, você precisa fazer algum esquema de pré-processamento diferente. Em redes sociais a gente utiliza bastante, por exemplo, emojis, algumas coisas que para o computador é um pouco mais complexo de se interpretar, dependendo da aplicação. Se você quer entender mais um pouco as palavras em si, você pode, por exemplo, remover esses caracteres especiais que dificultam um pouco a sua aplicação. Então, são etapas que são corriqueiras em qualquer projeto de NLP, então você precisa entender o domínio do problema, entendendo o domínio daquele problema, por exemplo, estou trabalhando com dados de redes sociais como Twitter, por exemplo. Você entendendo o problema e qual o domínio de linguagem que você está trabalhando, por exemplo, se você está trabalhando com problemas de mais de um idioma ou não, por exemplo, ou trabalhar só com português ou só com inglês, você vai ter tipos de tratamentos diferentes para cada um desses idiomas. Então, são aplicações que tem que ser resolvido o problema a cada caso, tem que ser estudado qual a melhor solução para cada tipo de problema. Explicando um pouco mais sobre stop words, são palavras que podem ser consideradas meio que irrelevantes, nem sempre são irrelevantes, dependendo do contexto que está sendo feita essa aplicação, mas essas palavras podem ser removidas, por exemplo, do inglês de and to of that, por exemplo, são mais palavras como e, para, essas palavras não têm um grande peso, dizer assim, dependendo da aplicação que você está fazendo. Então, você pode fazer uma remoção dessas palavras, simplificando, assim, seu vocabulário e a máquina conseguir entender um pouco melhor, né, mais as palavras que têm maior significância ali dentro do texto. Então, geralmente, essas stop words são removidas durante o processo de pré-processo, né, não é mandatório, mas é uma coisa que tem que ser avaliada a cada caso. Aí, como eu expliquei, a parte de stemming e elementização são duas técnicas, elas são bastante similares de processo de simplificação de palavras, basicamente, né, então, você pega uma palavra mais complexa e simplifica para a sua base, para o seu radical, e assim, facilita, né, muito o processo de NLP, pois reduz a questão da variação de palavras, né, então, às vezes, tem uma palavra que tem o mesmo significado, mas escrita de formas diferentes, e isso dificulta um pouco a parte de processamento, então, se você aplica, por exemplo, em cima da palavra information, ou informação do inglês, o stemming vai reduzir ele para a forma de inform, né, informar, e elementization mantém como information, então, dependendo de cada caso, existe um pré-processamento diferente, que resulta em um resultado mais adequado para o que você está querendo resolver. Esses processos que eu mencionei, que simplificam essas palavras, que é o stemming e a elementização, estão disponíveis principalmente em, tem vários pacotes open source, você não precisa reimplementar eles do zero, isso é muito, tipo, já bem resolvido em alguns idiomas, por exemplo, o inglês é um dos idiomas mais bem documentado em relação a corpos, em relação a algoritmos, a ferramentas, então, você vai encontrar com certeza bons algoritmos de inglês para stemming e elementização no NLTK e em outra ferramenta chamada Space. Uma outra etapa importante, como eu falei, a gente, geralmente, antes de trabalhar com o texto em si, a gente precisa fazer um pré-processamento, remover essas palavras que são dadas como stop words, fazer um processo de redução dessas palavras usando o stemming ou simplificação dessas palavras a partir de stemming ou lematização, mas, geralmente, a máquina tem bastante dificuldade de interpretar um string literal, uma palavra em si, a palavra, por exemplo, re-vetorização, essa palavra precisa ser representada de uma forma numérica e, geralmente, a máquina, o processador, CPU, GPU, ela é muito boa para fazer cálculo, são máquinas de fazer conta. Então, a forma mais fácil de a gente conseguir simplificar isso e tornar um pouco mais, tornar isso mais entendível para a máquina para detectar padrões, fazer vários tipos de operações em cima disso que eu vou entrar mais adiante, é a vetorização embed, que, basicamente, você pega palavras, conjunto de um corpo, e transforma em números, em uma rede floats, uma lista de floats, que representa isso de uma forma, uma representação numérica que você pode plotar isso num espaço e ver, por exemplo, onde estão aqueles pontos, calcular a distância entre dois pontos, então, todo aquele conceito que a gente aprende de matrizes, de álgebra linear, de espaço vetorial, de várias operações de cálculo também, pode ser feito em cima de vetores, então, a máquina entende muito mais fácil a partir disso. E essas representações vetoriais, que é dado pelas palavras que você passa isso por uma medida de vetorização, uma ferramenta de vetorização como TFDF, Back of Words, ou, por exemplo, BERT, que é um transformer que já faz uma, é uma parte mais avançada de lidar com domínio de linguagem, ele é uma ferramenta bastante utilizada em algoritmos, estado da arte, principalmente. Temos também o Universal Centric Encoder, que também é um encoder para transformar essas palavras em vetores, e existem várias outras ferramentas. Tudo isso é uma forma de você extrair o quê? Features, ou seja, características daquelas palavras. Então, cada representação vetorial vai ter uma representação no espaço, por exemplo, a palavra King, Rei, tem uma representação, a palavra Queen, que é Rainha, tem uma outra representação no espaço, a Princess, que é princesa, já tem uma outra representação, e assim por diante. Então, você consegue comparar esses vetores e ter uma noção do quão é similar uma coisa da outra, por exemplo. Então, possibilita aplicações de conceitos que eu falei, matemáticos e também estatísticos, probabilísticos, e principalmente o que é hoje um grande boom de ganho de produtividade, principalmente nas empresas, na indústria, até mesmo no ambiente de pesquisa, que é usar a aprendizagem de máquina para tentar fazer automações em cima do texto em si. Vou falar um pouco sobre o TFDF, é uma das vetores, vetorizações mais, como posso dizer, mais clássicas e utilizadas em boa parte dos algoritmos que a gente vai lidar. TFDF significa Term Frequency Inverse Document Frequency. Basicamente, o TF é a frequência da palavra em um documento e o IDF é a frequência inversa daquela palavra em um conjunto de documentos. E a partir disso é feito todo um cálculo em cima dessas informações, das frequências das palavras e com isso você consegue montar um vetor, uma representação daquele texto ou daquela sentença a partir desse vetorizador, que é o TFDF. O Scikit Learning é uma ferramenta eu vou falar um pouco mais a respeito dele, que é uma ferramenta principalmente para aprendizagem de máquina open source. Ele tem módulos que já faz esse trabalho para a gente de vetorização usando o TFDF. Um comentário rápido também a respeito da ferramenta BERT. O BERT é uma solução que foi desenvolvida pelo Google internamente no grupo de pesquisa deles e é uma representação de modelo de linguagem. Ele além de fazer essa parte de vetorização ele tem um domínio de conhecimento pois ele foi treinado com muitos dados. Então ele é um modelo de linguagem e a partir dele você consegue fazer o que a gente chama na aprendizagem de máquina que é a parte de fine tuning que você consegue aproveitar parte do modelo pré-treinado que é o BERT que usa conteúdos textos mais gerais da internet que ele coletou para fazer o modelo e você pode especializar ele por exemplo com dados de rede social com dados por exemplo internos de uma empresa como documentos por exemplo você pode especializar ele para qualquer domínio de dados de texto de representação de linguagem usando ele e com isso criar classificadores usando Deep Learning usando qualquer outra técnica que você achar mais adequada e ver que tem um melhor desempenho para a sua aplicação. ele é considerado um dos algoritmos do estado da ASH apesar que tem surgido outros também como o GPT-3 GPT-2 tem outras soluções open source chamado Bloom que tentam trazer essa questão de trazer uma representação meio que universal de dados para a NLP e conseguir criar essa arquitetura que você consegue reaproveitá-la para gerar modelos para gerar embedding semânticos dentre outras coisas. aqui está o link do artigo de quando foi lançado o BERT então é uma das ferramentas bastante utilizadas em empresas na indústria em pesquisa ela é uma das ferramentas bastante conhecida falei bastante sobre a vetorização então assim uma visão mais geral das ferramentas mesmo que a gente tem boa parte das que eu vou colocar aqui são ferramentas open source mas basicamente quando você está lidando com principalmente com aprendizagem de máquina e outras coisas relacionadas AI Deep Learning tem se utilizado bastante Python então vou trazer bastante ferramentas que é da linguagem Python mas existem implementações também para outras linguagens também que tem os seus nichos como o próprio R o Scala tem ferramentas também específicas para cada uma das coisas que eu vou falar aqui nessas linguagens também então para Python nessa parte de processamento de linguagem natural um dos mais conhecidos é o NLPK ele tem toda praticamente toda uma infraestrutura ali de corpos de texto principalmente para vários idiomas incluindo o inglês alemão francês entre outros existe até implementações ali do português também existe uma outra ferramenta elas são todas open source existe uma outra ferramenta também que é mantida por uma empresa que se chama Explosion chamada Space ela é uma ferramenta bastante interessante também pois ela da mesma forma que o NLPK implementa diversas rotinas de trabalhos que a gente faz em NLP como Part of Speech Name Mediante Recognition dentre outras coisas que são um pouco mais aprofundadas mas que já tem essa implementação meio que pronta para ser usada principalmente para o idioma inglês mas ele também tem suporte para vários outros idiomas em cima principalmente dessas duas ferramentas de NLP são construídas essas aplicações principalmente quando você quer lidar com vetores ou com aprendizagem de máquina temos por exemplo o SciPy que é praticamente um toolkit de várias ferramentas de computação científica que dentro dele temos o Matplotlib que é uma parte de você fazer uma plotagem dos gráficos para você ter uma noção a respeito dos seus dados o NumPy que é uma parte de toda uma ferramenta de computação numérica basicamente que você consegue lidar de uma forma muito performática em Python pois ele tem boa parte da sua implementação em C em baixo nível mas a interface que você programa é em Python e você consegue fazer várias operações matriciais ali que são corriqueiras em qualquer tipo de problema de aprendizagem de máquina inclusive de NLP tem o Pandas que basicamente pode ser considerado uma extensão ali do NumPy que torna o NumPy em uma forma um pouco mais amigável ali com a representação de data frame muito parecido para quem está acostumado com Excel mas não é uma interface gráfica você consegue fazer seleção de colunas fazer operações ali pontuais em cima de um conjunto de dados de uma forma muito performática também as ferramentas de Machine Learning inclusive de NLP temos o próprio Watson que é uma ferramenta da IBM o Watson é uma ferramenta que você tem acesso a partir da cloud da IBM e a partir disso você tem ferramentas como a parte de Text to Speech que é pegar texto e transformar em áudio Speech to Text que é pegar o áudio e transcrever isso em texto dentre várias outras ferramentas de aprendizagem de máquina também é encontrado dentro do Watson e também existem outras ferramentas como FireKit Learning e TensorFlow que são também bastante conhecidos que resolvem problemas de aprendizagem de máquina então eu vou falar agora sobre aprendizagem de máquina como é que podemos a máquina ensinar a máquina a aprender padrões e conseguir por exemplo resolver problemas complexos envolvendo texto envolvendo áudio envolvendo qualquer coisa que envolve processamento de linguagem natural primeiro só uma breve introdução rápida sobre os tipos de aprendizagem a gente tem diversos tipos dentro da área a área de Machine Learning é uma área dentro da IA tem a parte de Inteligência Artificial mas a Machine Learning é dentro dessa área e dentro de Machine Learning a gente tem diversas vertentes dependendo do tipo de problema que você está querendo resolver quando você está lidando com problemas por exemplo em que você tem por exemplo um conjunto de dados de tweets de redes sociais do Twitter e você tem por exemplo a emoção relacionada àquele tweet isso é uma emoção de raiva de felicidade depressão de euforia entre outros isso é um dado rotulado alguém pegou pegou essa informação tabulou essa informação por exemplo em uma ferramenta tipo um Excel ou mesmo o próprio Pandas um CSV e você sempre tem a figura do texto que é a sua entrada e o label relacionado àquela entrada qual é a classificação dele esse tipo de problema você resolve usando uma área chamada Supervisor de Learning que é a aprendizagem por supervisão essa supervisão é quando você tem essa informação que são os rótulos que são as características que você tem em relação àquela entrada geralmente a gente representa isso o X como a entrada e o Y como o rótulo que você está trabalhando em cima da parte de aprendizagem supervisionada a gente tem os problemas de classificação então o problema de classificação basicamente é você dizer por exemplo como eu falei o exemplo do Twitter dizer se um tweet ele é por exemplo algo triste ou feliz a pessoa está com qual é a intenção daquela pessoa se aquele tweet por exemplo tem algum tipo de discurso de ódio por exemplo isso provavelmente pode ser feito tendo os dados anotados o suficiente para isso que é justamente a questão do texto mais qual é a classificação daquele texto pode ter a identificação de fraude pode ter várias áreas inclusive de visão computacional que é a parte de imagens dentre outros ainda nessa parte de supervisão a gente também tem a parte de supervisionada a gente tem a parte de regressão que são geralmente você quer classificar a partir de uma série por exemplo temporal de valores da bolsa de valores por exemplo o valor da ação de uma empresa e você quer por exemplo predizer qual seria o valor futuro geralmente pode ser usado algum tipo de algoritmo de regressão ou você quer por exemplo a partir de uma configuração de uma máquina predizer qual o consumo energético a partir disso se você tiver as configurações e o valor associado a isso algoritmo de regressão pode ser utilizado para resolver esse tipo de problema mas geralmente a gente usa bastante a parte de supervisionado para NLP mas nada impede de ser utilizado outras técnicas quando você tem por exemplo os casos de dados não rotulados que é quando você não tem uma informação do que é aquele dado você parte para um problema não supervisionado que aí entra a parte de clustering que é a parte que você faz o agrupamento do texto esse agrupamento da informação é dado pela própria entrada que é o próprio texto então você vai fazer o processamento ali transformar isso num vetor como eu falei anteriormente calcular uma similaridade ou seja uma medida de distância o quão distante é uma informação da outra ou quão similar é aquela informação da outra e aí você tem um critério tem vários algoritmos de clusterização que fazem esse processo para agrupar isso acontece de uma forma não supervisionada tem redução de dimensionalidade outras coisas que eu vou entrar mais à frente por último a gente tem a parte de reinforcement learning que é a aprendizagem por reforço que é basicamente a figura de um agente dando reforço dizendo se está bom ou não alguma situação de classificação e o modelo vai aprendendo on the fly a respeito daquilo isso é principalmente utilizado em robótica mas tem várias outras aplicações em cima de reinforcement learning eu vou falar basicamente sobre redução de dimensionalidade quando lidamos com essa representação de vetores como eu falei a gente pega um texto um conjunto de texto ou por exemplo um documento e transforma isso em uma representação de vetor de floats de vários valores ali em ponto flutuante a dimensionalidade disso pode ser muito grande a quantidade de casas praticamente quantidade de dimensões na realidade é o tamanho daquele vetor e isso dependendo do tipo de computação que você vai fazer um cálculo de distância ou mesmo algoritmos de aprendizagem de máquina pode ser muito custoso então você pode ter vetores que tem a casa de 10 mil features ou 10 mil dimensões e aí para isso o pessoal a gente tem utilizado utiliza-se bastante de redução de dimensionalidade que basicamente são algoritmos que tentam representar algo em mais dimensões e uma representação com menores dimensões por exemplo você consegue reduzir a dimensionalidade de por exemplo 4D por exemplo para 3D ou para 2D caso necessário existe uma perda de informação associada mas existem algoritmos muito bons para isso que resolve esses problemas poupando assim recursos computacionais pois a questão do cálculo por exemplo de similaridade vai diminuir a quantidade de componentes que você tem que que você tem que tomar atenção para fazer a conta e isso acaba pesando na hora de fazer toda a computação envolvida então a gente tem por exemplo o principal componente análise o PCA temos outros algoritmos como o SVD que é esse singular value decomposition tem outro cated similar value decomposition que é o TSVD mas existem vários vários tipos de algoritmos cada algoritmo tem suas características depende de caso a caso qual é o melhor para ser utilizado então dependendo do problema você tem que fazer alguns testes uma experimentação ou mesmo ver ali qual que melhor se adequa ao problema que você está querendo resolver em cima dessa representação como eu falei você tem uma representação de vetor de uma rede floats você consegue fazer medidas de distância medidas que a gente chama de cálculo de similaridade para dizer o quão distante o quão próximo ou quão similar é um elemento do outro cada pontinho desse aqui pode ser representado por exemplo pela frase de um tweet e esses tweets estão espalhados em vários pontinhos no espaço e com esses pontinhos que é representado pelas coordenadas x e y por exemplo um plano de duas dimensões você pode fazer medidas de distância então você consegue calcular por exemplo o quão longe é esse ponto vermelho desse outro usando por exemplo medidas de distância euclidiana que é uma fórmula bem básica que acho que todo mundo já teve algum contato não sei no ensino médio ou na faculdade que calcula a distância entre dois pontos existem várias outras medidas de similaridade geralmente essas medidas são tentadas normalizar entre zero e um quanto mais próximo de um elas são mais próximas ou mais similares uma da outra e ela permite por exemplo você comparar ou quão perto ou quão similar está uma coisa da outra como eu falei existe essa representação espacial então quanto mais próximo um ponto do outro mais similar ele é e quanto mais distante um ponto do outro mais dissimilar é aquelas duas informações dependendo do tipo de problema isso ocorre em problema de aprendizagem de máquina que basicamente é uma forma de você traçar tipo linhas ali no plano para tentar classificar separar o que é um conjunto de dados de outro por exemplo se uma postagem no tweet é uma uma postagem ofensiva ou não por exemplo isso é uma classificação que a gente chama de binário e essas medidas de distância são essa representação e a medida de distância pode nos auxiliar a verificar essas coisas né existe outras medidas como a cosseno né que já utiliza um conceito um pouco diferente que é o ângulo entre as duas seus dois pontos mas existem várias outras medidas que dependendo da aplicação que você esteja trabalhando é mais adequado né então sempre é aquele depende né tipo dependendo do problema que você está utilizando tem a melhor técnica para resolver aquele dado problema como eu já falei né um pouco sobre aprendizagem supervisionado que é quando você tem um conjunto de dados seja ele documentos o texto daquele documento ou texto de tweets ou por exemplo comentários do youtube como os comentários que estão vindo aqui na live você consegue representar isso no espaço como eu falei e com os rótulos dele você consegue treinar modelos de inteligência artificial para conseguir traçar por exemplo retas separando o que é um conjunto de dados o que é outro então por exemplo os pontinhos vermelhos aqui pode ser uma classe por exemplo uma classe A e os pontinhos azul uma classe B por exemplo então você tem a classificação binária quando você está classificando duas coisas é uma coisa ou outra é verdadeira ou falso por exemplo é uma classificação binária quando você está classificando por exemplo mais de duas coisas três coisas quatro coisas ou mais elementos quatro tipos de coisas é uma classificação que se chama de multiclasse né e existe vários outros problemas que podem ser resolvidos dentro dessa parte supervisionado que é a parte de regressão como eu mencionei e todas essas ferramentas você consegue implementações já prontas para uso se você precisar de algum tipo de otimização em cima você pode também fazer usando a ferramenta de scikit-learn então aqui tem por exemplo um link para todas as implementações de algoritmos supervisionados dentro desse pacote o não supervisionado como eu falei que é o caso que você não tem a anotação você não tem os labels por exemplo você tem a listagem de comentários e você não tem um rótulo dizendo um ou mais rótulos dizendo o que aquele comentário é relacionado é classificado entre essa parte não supervisionada e aí com isso existe uma gama bem grande de algoritmos então uma delas é redução de dimensionalidade que eu mencionei que é o você pegar algo com mais dimensões e reduzir para menor dimensão temos algoritmos de clustering tudo isso não depende de labels de rótulos só depende do próprio conteúdo textual por exemplo em si ou o próprio input do modelo do problema que a gente está resolvendo o clustering por exemplo tem o k-means existe outros algoritmos como clusterização hierárquica dentre outros que tenta fazer determinar por exemplo essas áreas aqui que são as áreas onde tem clusters que são grupos de pontos que tem uma similaridade muito alta então aqui você pode segmentar por exemplo grupos de pessoas de uma plataforma por exemplo de e-commerce com as suas características envolvendo dados textuais ou não ou outros dados numéricos com relação a sua interação por exemplo no website fazendo uma espécie de scrapping em cima dos logs dessa plataforma de e-commerce por exemplo e tudo isso pode envolver próximo de linguagem natural pode envolver números bastante coisa que pode ser entradas de features para o nosso algoritmo de clusterização tem a parte de detecção de outliers outliers basicamente são pontos fora da curva você tem por exemplo esses grupos de pontos aqui se tivesse um pontinho aqui em cima esse pontinho único sozinho é um outlier porque no conjunto de dados que você tem existe um ponto que é muito diferente de todo mundo ele é muito distante lembra da questão de similaridade a distância entre os pontos dá a questão do quão dissimilar aquilo é um do outro então existe vários algoritmos como eu mencionei também no scikit-learn para algoritmos não supervisionados outras coisas temos também a parte de casos de uso uma parte final até da apresentação que eu vou falar sobre aplicações e como que por exemplo empresas têm utilizado a parte de aprendizagem de máquina e nessa parte de natural language processing para resolver problemas complexos então temos vários problemas temos governos usando esse tipo de tecnologia é uma área bastante quente no mercado pessoas com essas características de aprendizagem de máquina principalmente profissional de linguagem natural até mesmo outras áreas também da IA são pessoas altamente competitivas e tem bastante oportunidades de trabalho em qualquer empresa então vou falar um pouco sobre os casos de uso um dos casos de uso que eu trago aqui é um reporte que eu encontrei na Deloitte análises que mostra basicamente o fluxo de várias operações que podem ser chaves são capabilities são peças chaves dentro de aplicações de NLP então temos a parte que é bem conhecida que acho que todo mundo já deve ter visto algum algoritmo de análise de sentimento algum relatório falando sobre qual que é a análise de sentimento das pessoas em relação ao produto ou qualquer outra coisa isso pode ser aplicado nas empresas pode ser aplicado para você entender por exemplo o quão bom ou quão a aceitação daquele produto pelos seus clientes imagina você tomar um sistema que coleta diversas informações de fontes diversas hoje a gente tem o YouTube temos redes sociais como o próprio Twitter o Facebook comentários por exemplo nos e-commerce todos esses dados são dados abertos que a gente consegue fazer uma certa forma coleta dessa informação e uma empresa pode saber o quão está a aceitação daquele produto em relação ao mercado então se o sentimento é positivo em relação àquele produto aquele produto está sendo bem visto pelas pessoas está sendo bem comentado as pessoas estão comprando aquele produto outras atividades a gente tem a parte de Topic Modeling que é uma estratégia de modelagem de tópicos que resolve diversos problemas também dentro do NLP temos a parte de categorização de textos então os textos podem ser categorizados ou muitas vezes algoritmos até não supervisionados ali com base em alguns exemplos para fazer uma certa forma uma propagação de rótulos ou mesmo ali uma identificação automática de grupos como a própria clusterização em si que já é o de baixo aqui então basicamente é você determinar segmentos de mercado determinar grupos de pessoas ou grupos de texto tentar entender como é que está o sentimento geral das pessoas também pode ser uma outra forma como é que está outras questões que podem ser extraídas a partir do texto em si temos a parte de information extraction que basicamente é recuperar a informação a partir de dados então você tem às vezes um repositório enorme de dados com vários documentos ou várias coletas de comentários vindo de redes sociais e você quer fazer uma recuperação dessa informação para conseguir gerar valor então essa questão que os dados hoje é considerado é o novo petróleo hoje a grande disputa no mundo que existe é por dados é por informação empresas e pessoas principalmente pessoas que têm essas habilidades de domínio de dados são bastante disputados tanto na academia caso você queira fazer um mestrado um doutorado ou mesmo na parte de pesquisa e também na parte de desenvolvimento de produtos ali junto com pesquisa de desenvolvimento ou mesmo na parte de indústria resolver problemas ali para diversas empresas temos a parte de named entity recognition que é a parte de identificação de algumas entidades dentro do texto por exemplo a partir de um texto por exemplo de notícias ali que você coletou a partir do editorial de um grande jornal a respeito da economia você pode usar o named entity recognition ou resolution para identificar quais são as entidades que estão sendo mencionadas a partir do texto se estão falando sobre economia sobre questões políticas geopolítica todas essas informações podem ser automaticamente reconhecidas e facilitando assim uma análise mais fina e automatizada dos dados a partir do texto a questão da extração de relacionamento que é justamente você conseguir linkar coisas e saber qual é o relacionamento de uma coisa com outra você pode também modelar junto com a aprendizagem de máquina e a partir de NLP por exemplo a partir de grafos modelagem de grafos onde você tem pontos que representam os vértices e as arestas que são os relacionamentos entre esses pontos por exemplo uma rede social basicamente é isso os vértices são representados pelos indivíduos e as arestas das amizades por exemplo os interesses dependendo do tipo de problema você modela esse grafo e com isso você consegue fazer knowledge graphs para gerar recomendações fazer vários tipos de trabalhos em cima dessa base de conhecimento e tudo isso pode ter NLP pode ter outros dados de outras fontes como áudio de vídeo nada impede de você fazer um mix de informação trabalhar isso de forma separada e gerar valor a partir disso então um dos casos de uso bastante clássicos como eu mencionei que tem por exemplo nas ferramentas aqui da IBM por exemplo Watson e outras ferramentas também de mercado existem é a parte de speech to text que é basicamente você transformar fala em texto então imagina você fala para o computador o computador recebe esse sinal essa onda de frequência transforma isso em uma representação entendível pelo computador e executa essa entrada dentro de um modelo pré-treinado faz uma busca dentro de uma base de conhecimento faz um percurso dentro de um grafo que gera algum tipo de output em cima disso então existem várias aplicações como eu mencionei de voicebots de assistentes virtuais que hoje já estão no dia a dia e a gente já conhece bastante então cada vez mais vão estar presentes no nosso dia a dia daqui para frente a parte de texto é principalmente de linguagem de geração de texto então você tem a parte de chatbots que você pode mandar mensagens por exemplo você tem sua concessionária de energia muitas delas já tem chatbots que você quer puxar por exemplo informações a respeito da sua conta você tem por exemplo bancos como o Bradesco que tem a Bia por exemplo que você já consegue interagir com ela com assistente e ela te dá algumas informações ali do banco da sua conta então tudo isso são aplicações infinitas que temos dentro dessa área e a parte de tradução de máquina que hoje em dia a gente tem um universo gigantesco de informação espalhadas por diversos idiomas e a parte de tradução é fundamental para que o conhecimento seja extrapolado haja uma interação entre pessoas de diferentes culturas hoje já existe ferramentas por exemplo de tradução simultânea muito interessante que você tem uma espécie de wearable que é um tipo como se fosse um AirPod da Apple um fone de ouvido que você fala com a pessoa por exemplo um da China um americano e você não necessariamente sabe o idioma daquela pessoa e você ouve e ela ouve a tradução no idioma dela e na hora que ela responde você ouve a tradução para o seu idioma assim possibilitando a comunicação a interação de pessoas que anteriormente dificilmente conseguiriam interagir entre si sem aquela ferramenta aplicações também existem diversas aplicações existem aplicações por exemplo na área de healthcare que é a parte de saúde e medicina por exemplo desse repórter da Deloitte tem a parte da US National Library of Medicine que eles trazem uma então eles pegam a informação de relatórios médicos cruzam com uma biblioteca de informações e ajudam viram um assistente para ajudar o médico em dar um melhor diagnóstico e tudo isso a partir de reconhecimento de texto reconhecimento a partir de uma biblioteca de informações que podem ajudar e preservar principalmente o conhecimento clínico trazendo recuperando as informações que casos assim que não teriam uma solução simples sem a computação mas que a IA e a parte de processamento de linguagem natural talvez até com a parte de processamento de imagem com visão computacional por exemplo pode auxiliar nessa tomada de decisão então a parte de IA e automação veio para nos auxiliar para ser nossos colaboradores a gente está trabalhando o médico vai trabalhar junto com software capaz de gerar recomendações e ele tomar decisão a partir disso outro caso de uso por exemplo na área de defesa e segurança nacional que é o Instituto de Estratégia do Reino Unido ele criou soluções por exemplo de NLP para monitorar sinais de extremismo e radicalização hoje em dia a gente tem vivido um cenário um pouco complicado às vezes nas redes sociais existe muita informação e às vezes é necessário realmente ter um certo cuidado de estar avaliando o que está acontecendo às vezes prevenindo diversos problemas que podem acarretar coisas mais sérias e por exemplo esse departamento de defesa e estratégia já tem utilizado de automações para analisar talvez em tempo real já algumas coisas relacionadas ao uso de redes sociais como Twitter Telegram entre outros classificando por exemplo linguagens violentas ou agressivas ótimo então Vinícius quero te agradecer pela sua palestra por contribuir um pouquinho com o seu conhecimento com a gente espero ter outras oportunidades de você aqui com a gente e aí e aí e aí E aí